Olá pessoal, tudo tranquilo? Por aqui tudo muito bem? Xandibuto com American Truck Simulator No vídeo de hoje, com o Peterbilt 351 Mod Desenvolvido pelo Java ou Java como preferirem E diversos outros colaboradores Está disponível na oficina Steam Workshop Vamos ao vídeo Vamos clicar em concessionárias Vamos a concessionária Peterbilt aqui na cidade Flagstaff Vamos visitar a concessionária Temos alguns modelos já disponíveis aqui para compra Já faz parte da nossa frota, o Flightliner Cascadia E aí está o caminhão-alvo desse nosso vídeo de hoje O Peterbilt 351, um clássico aqui Fazia tempo que estava querendo gravar um vídeo com o Peterbilt E vamos então fazer uma rápida personalização aqui O modelo está muito bonito E aí está o caminhão-alvo desse nosso vídeo de hoje E aí está o caminhão-alvo desse nosso vídeo de hoje Pessoal, o caminhão é equipado, personalizado Vamos confirmar o nosso pedido Peterbilt 351 Está compatível com a pintura dos nossos caminhões da frota Então vamos comprar o caminhão Indicamos que queremos dirigir E vamos indicar para a nossa garagem O nosso outro modelo, o Kenworth K200 Ficará reservado na nossa garagem Estamos recebendo o nosso D-Cab Peterbilt 351 Preferi utilizá-lo com a versão de cabine simples O modelo está Um show Trata-se de um dos clássicos O Peterbilt 351 Vamos observar aqui a cabine interior Trata-se de um D-Cab Mas está realmente Bastante bonito esse caminhão Vamos iniciar alguns testes As funcionalidades Seta esquerda Seta direita Laterna Faróis Farol baixo Farol alto Farol baixo Farol alto Vista lateral direita Vista lateral esquerda O sistema de espelhos Nesses caminhões Sempre é um pouco especial Vamos a uma vista externa E observar então Acionamento de luz e recorde O nosso motor 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 O nosso freio 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 E vamos fazer por quilometragem A menor possível Virar para a Fênix Se não me engano É isso aí Então vamos pegar Essa viagem Com destino A Fênix Vamos buscar a nossa carta O nosso GPS Acho que não aderá necessidade Olha que interessante O sistema de câmbio Aqui Marchas duplas Vamos desabilitar Vamos desabilitar Vamos desabilitar a bandeirinha Para o GPS Vamos ver o nosso caminhão Vamos ver a frontal do nosso caminhão Vamos ver a frontal do nosso caminhão O nosso caminhão Vamos desabilitar a parte de Veja a próxima vez Vamos ver a próxima vez Vamos observar que estamos na quarta marxa alta, esse é o câmbio de 18 velocidades, como o que já jogou American Truck Simulator sabe que é um show. Vamos observar essa nossa buzina, hein? Estamos chegando aos providenciais. Vamos ao local onde podemos pegar a nossa carga. Vamos ao mercado de fretes e aceitamos a viagem, pegamos o trabalho. Vamos ao local de F1. É um problema de auto-file. Vamos ao local de F1. Vamos ao local de F1. Opa! É um problema de auto-file. É um problema de auto-file que foi quebrou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. com certeza que vou rodar diversas vezes com o Peterbilt 351 aqui pelo American Truck Simulator o caminhão está muito caprichado, parabéns a toda a equipe que modelou o Peterbilt 351 aqueles que tiverem o desejo podem recorrer a oficina do Steam Workshop esse modelo está disponível na Steam pela oficina Workshop para ATS é muito simples baixar os mods pela Steam Workshop aliás está indo muito bem até o momento o regime de rotação do motor está na faixa ideal conforme vocês podem observar no painel uma faixa verde ao redor de 1500 rotações por minuto é um show esse sistema do painel aí das setas né, muito clássico por isso é nossa faixa aqui, por contas nós estamos com uma velocidade tão intensa né, meu amigo curti muito também esse volante cromado aí em obviamente está mais estilizado porque eu não sei se é recomendado, volante cromado que deve aquecer né 29 km do nosso destino e aí estamos bem próximos o Peterbilt 351 clássico dos clássicos já com a versão day kevin puxei para o tom amarelo por conta do meu perfil temos um monte aqui que utilizou ATS os caminhões da nossa frota são na tonalidade amarela aqui olha o som do motor aqui agradável está ficando a necessidade a sair direita e aí 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 eu acho que deu pra gente ter uma boa visão como está esse mod E a terceira caixa, caixa alta, na verdade, ela consegue puxar também com muita qualidade Não há nem necessidade de utilizar caixa média e baixa na cidade Lógico, não sei das saídas estáticas, deve ser obrigado a reduzir o regime do câmbio Para as rotações, né? Chegando o local da nossa entrega, aí sim, foi uma viagem muito bacana aqui com o Peterbilt 351 Selecionar o descarregamento da forma mais simples Não está aquela beleza, mas está aceitado, vamos ver como foi a nossa viagem Essa viagem foi considerada excelente, nos 266 km pelo mapa do ATS E estamos caminhando do nível 29 para o nível 30, considerados instrutor de ATS Bom pessoal, é isso aí, chegamos ao final de mais essa jornada Onde demonstramos nosso Peterbilt 351 Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu Nos veremos num próximo vídeo Fiquem em paz e fui! Fui! Fui!